Só se ganha dinheiro se comprar quando está baixo. Esse é o segredo. E não quando se vende. Exato. A questão, sabes qual é? Este comentário é muito interessante. Porque o mercado acionista é aquele mercado, acho que foi o Adam Kuhl que disse isto, o meu mentor. É o único mercado onde, quando há saldos, as pessoas fogem. No resto, está tudo em saldos, vai tudo para as lojas, vai tudo a gastar dinheiro, não sei o quê. Aqui há saldos, foge tudo. Em vez de decidirem investir mais, comprar mais daquelas beldades, daquelas excelentes empresas, para baixar o custo médio. Mas isto é uma coisa que nos disciplinamos a fazer. E por isso, esta comunidade de investidores que está no meu curso online, estar toda reunida num grupo privado, exclusivo no Telegram, é brutal. Porque quando estamos com dúvidas, estão lá os outros todos a dizer Calma! Aguenta! Não me vento! Esquece! Ainda não perdeste! É uma excelente empresa! Olha para as contas! Esta comunidade ali, dá uma tranquilidade a toda a gente. Porque já não somos os únicos maluquinhos, já não é apenas ter ovários de aço e bolas de aço. Há ali, mais não sei quantas pessoas, a comunidade do meu curso online, neste momento já tem 347 membros. Estão a ver? E esta comunidade, para mim, é a coisa mais interessante que se criou depois do nascimento do meu curso online Investir na Bolsa. Era algo que eu não tinha previsto. Criei o grupo Telegram um bocadinho mais para fazer os avisos de comprei, vendi, mas começou a haver muita interação entre os membros que lá estão e transformou-se numa comunidade brutal. Até vamos ter agora um jantar dos membros desta comunidade no dia 9 ou 16 de julho em Penafiel. Vamos nos juntar no restaurante de um dos membros do curso online. Que é uma coisa brutal. E tem sido brutal esta comunidade e tem sido completamente inesperado. Eles ao sábado até os membros do curso online decidiram os sábados. Como as bolsas estão fechadas vamos criar o sábado temático. E então tem discutido vários temas ao longo de cada um dos sábados e o tema de hoje era fontes de rendimento alternativas. Principalmente fontes de rendimento que não nos levem a trocar horas de trabalho por dinheiro. E então estavam todos aqui a partilhar o que é que faziam, que fontes de rendimento tinham, quais é que eram mais passivas, quais é que eram as fontes de rendimento que lhes permitiam deixar de trocar horas de trabalho por dinheiro. E portanto acaba por ser um grupo. Para mim é a melhor coisa que eu tenho aqui neste curso online. Para além daquele Excel que resume e orienta os meus investimentos é este grupo que acabou por naturalmente numa dinâmica natural de interação de toda a gente acabou por se criar.